Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TV Esportes deste sábado. Atlântico, de Erechim, fatura a Copa do Brasil, segundo título nacional inédito do clube sob o comando de Paulinho Sananduva, eleito o melhor do mundo do ano passado. Gurizada Olímpica, conheça a oficina de boxe do projeto esportivo de Esteio. Eu sou Marco Aurélio Costa e o TV Esportes já está no ar! E a gente começa o programa de hoje falando de futsal. O Atlântico, de Erechim, recebe logo mais às 8 da noite a equipe do São José de Cachoeira do Sul, no Caldeirão do Galo. O jogo vale vaga às quartas de finais do Campeonato Gaúcho Série Ouro. No jogo de ida das oitavas, segunda-feira passada, empate em 0x0, fora de casa, atuando com o time sub-20. É que os titulares estavam sendo recepcionados em Erechim por centenas de torcedores que comemoravam a conquista da Copa do Brasil na véspera, contra o Fortaleza, em plena capital cearense. Foi o segundo título nacional do técnico Paulinho Sananduva, à frente do Galo, há 20 meses. Sob o seu comando, o Atlântico faturou, em 2023, a Liga Nacional de Futsal, conquista inédita, depois de três vices campeonatos. Performance que fez o site Futsal Planet eleger o treinador gaúcho como o melhor técnico do mundo de clubes de futsal. E é com o Paulinho Sananduva, o melhor do mundo, que a gente conversa agora no TV Esportes. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde aos amigos da TV, aos telespectadores, é um prazer estar conversando com vocês. Paulinho, o pessoal já descansou, já comemorou bastante e agora vai ser eles ou vai continuar com a sub-20? Nós, infelizmente, temos uma sobrecarga de torneios e jogos. Estamos disputando cinco competições, mas hoje, no sábado, vai a equipe adulta. Um dos objetivos é a conquista da Liga Gaúcha e da Série Ouro. Conquistamos a Copa do Brasil, que nos dá direito o ano que vem de jogarmos a Superliga. Vencendo a Superliga, a gente está na Libertadores. Então, é um atalho que a gente procurou no ano passado, quando entrou na Copa RS, para chegarmos e termos o direito de disputar essa Copa do Brasil que a gente venceu. Mas hoje, a gente vai com força total. Eu sei que os jogadores estão bastante desgastados. Nós tivemos dois jogos durante essa semana aí. Mas a vontade dos atletas de participar é muito grande e a gente vai com a força máxima que tiver. Na véspera da final contra o Fortaleza, domingo, diante de 17 mil torcedores cearenses, tu garantiste que a pressão do adversário não seria problema, já que o título da Liga do ano passado também foi como visitante, lá no Paraná. E não deu outra. A gente fez uma preparação para justamente chegar nesses dois jogos decisivos e ter o máximo de dias de treino, de avaliação do adversário, corrigir os pontos fracos da nossa equipe, valorizar aquilo que a gente tem, mas principalmente no aspecto emocional. Nós somos uma equipe que, nos dois anos seguintes, teve o ataque mais positivo da Liga Nacional. Este ano foram 94 gols, ou 96. Isso dá uma média de 4 pontos e alguma coisa de gols por jogo. O ano passado aumentou, nós fizemos 116, 117 gols. Então, essa é uma característica nossa, a busca constante do gol, das mais diversas formas que tem. E a gente, nessas duas semanas de preparação, a gente focou muito nisso. Treinos curtos e intensos, para que a gente conseguisse manter o nosso nível de... de atuação, porque a gente sabia que o adversário teria dificuldade. No primeiro jogo em casa, ele ia tentar empurrar o jogo para o final, entrar com o goleiro linha. E lá, como eles saíram vencendo, era uma questão de tempo até a gente empatar. E como a gente virou o jogo, a gente manteve sempre a concentração. Então, em decisão, o aspecto psicológico e emocional é fundamental. É muito importante você não perder a confiança e você saber entender que nós estávamos diante de um público muito grande, né? Talvez foi o maior público esse ano dentro do futsal. E a gente sabia que era suportar essa pressão inicial, que a partir do momento que encaixasse a nossa característica, a gente poderia tornar um pouco menos difícil. Então, deu tudo certo. Estamos contentes, estamos felizes. E agora vamos nos preparar para as próximas competições que vêm pela frente. Daqui a duas semanas, dia 14, o time recebe o Santo André, primeiro do play-off das oitavas da Liga Nacional. O Galo parece que está querendo manter a taça em casa. Está preparadinho para esse jogo já, para manter a taça aqui no Rio Grande do Sul? A gente vai degrau por degrau, etapa por etapa. Nós temos o play-off da Liga Nacional, que será dia 14 lá em São Paulo contra o Santo André e depois teremos o jogo de retorno em casa. Os play-offs são competições divididas em dois jogos, né? Ou serão 80 minutos ou 90, ou até penalidades muitas vezes. Mas eu acho que a gente chega muito forte, a gente chega muito bem concentrado para brigar de novo por esse título. Sabemos que é muito difícil você, de um ano para o outro, manter a qualidade de jogo, manter essa essência e essa intensidade que a gente busca. Mas o grupo está muito bem focado. Depois da última conquista da Liga, dessa conquista inédita na Copa do Brasil, a gente chega com muita força para os play-offs da Liga, que promete ser um dos play-offs mais equilibrados dos últimos anos. Você está sofrendo do Atlântico agora, mas antes de chegar nos dias de hoje, nós estávamos falando antes, no ar, sobre a enxuta que você jogaste e treinaste. E para mim, como eu assistia quando dava, hoje é muito mais fácil de acompanhar, mas passava na Globo, na RBS, nós assistíamos. E era um timaço. Você jogaste na enxuta, treinaste na enxuta, e a enxuta foi um divisor de águas para o futsal gaúcho e brasileiro, consequentemente? Sem dúvida nenhuma. A estrutura montada, o planejamento, a gente deu um salto de qualidade, principalmente em treinamento. Treinávamos em dois turnos, como na maioria treinava, às vezes só à noite, ou três, quatro vezes na semana. E esse salto de qualidade se agregou a isso profissionais de fora da quadra, que estruturaram muito bem. A enxuta foi um dos times que quebrou alguns modelos, alguns paradigmas em termos de treinamentos diários. O intercâmbio de jogadores vindo de várias partes do Brasil e do interior do Rio Grande do Sul, com técnicos vindo de fora. Criou-se um ambiente extremamente competitivo e eficiente. Nos dez anos de existência da enxuta, ela conquistou todos os títulos que disputou. Na época não havia Liga Nacional, havia os campeonatos brasileiros, máster de clubes, circuitos nacional, brasileiro de seleções. E a enxuta conquistou todos esses títulos, tanto na equipe adulta como em todas as categorias de base. Ela ganhou títulos estaduais em todas as suas categorias. Então, para mim, foi um divisor de águas entre o amador e o profissionalismo. E com o fechamento da equipe, muitos atletas se transferiram para clubes do interior, para outros estados e levou consigo essa experiência de ter trabalhado em uma equipe extremamente profissional, que foi montada como marketing para divulgar os produtos antigos que eram da enxuta. E deu certo. A equipe tinha pesquisas de cada um dólar investido, teve 22 de retorno. E eu vi ações de marketing que até hoje eu não consigo entender por que as equipes não aprendem, não tentam colocar em prática, porque onde a enxuta jogava, os ginásios lotados, tanto no interior do estado como fora do estado, principalmente no Nordeste, quando a gente ia jogar mundo. Então, para mim, foi uma experiência extremamente vitoriosa, um aprendizado muito grande, que eu pude conviver com grandes técnicos, grandes atletas. E isso me ajuda até hoje na condução desse trabalho que eu faço como técnico. Teu começo no futsal, se a Issa Nandu fosse lá para Pelotas, a Grêmia São Pelotense, com 18 aninhos, aí toda a trajetória, e agora melhor técnico do mundo. Como é que foi essa trajetória para ti? Olha, passou muito rápido, como tudo na vida, né? E os ensinamentos daquela época, as situações principalmente de aprender o futsal na ida para a faculdade, bons professores, posteriormente, excelentes colegas de equipe que eu tive, tudo isso é um somatório de situações que a gente traz desde lá da formação até os dias atuais, mesmo com uma mudança de regras muito grande, dimensões de quadra, bolas diferentes, mas a essência do jogo, ela permanece a mesma. Mudou a velocidade, mudou o aspecto físico, mas ainda nós, brasileiros, atletas de futsal, a gente ainda mantém a habilidade individual, a velocidade, o raciocínio, e isso, lá no início, quem tinha muitas vezes era até mais privilegiado. Então, o futsal, ele evoluiu, mudou, estamos em plena Copa do Mundo, Brasil na final, se Deus quiser, vamos trazer esse caneco, que é muito importante, e é um dos esportes, ou é o esporte mais praticado no Brasil, pela força que ele desempenha, e principalmente também, por ele ser o pontapé inicial para muitos craques do futebol de campo, que a gente sabe que o início, eu diria que a fase de alfabetização do futebol, começa no futsal, e aí aqueles que se destacam, levam isso para dentro dos campos, das quadras, e é bonito a gente ver esse nosso esporte crescendo. Agora, só para terminar, Paulinho, uma curiosidade minha, tu viesse de pelotas, jogaste na enxuta, e naquele tempo também, as grandes da Capitais, da capital, Inter e Grêmio, não pintou um convite para jogar na dupla adrenal, ou até mesmo no campo? Pinto, aos 16 anos, eu estive fazendo teste no Inter, futebol de campo, mas, infelizmente, não tinha condições de me manter por conta própria em Porto Alegre. Terminei meus estudos do ensino médio e fui fazer faculdade em Pelotas. Depois de sair da faculdade, eu tive dois convites do Inter, no 82 e 83, mas, infelizmente, o Inter, ele extinguiu o departamento Amador naquela época, não sei, não me lembro quem era o presidente que assumiu, extinguiu o departamento, então, eu, como sou colorado, esse sonho de jogar no Inter, futebol de salão, ficou, ficou lá para trás, mas, é lamentável que hoje, um estado como o Rio Grande do Sul, na sua capital, e a essência de terem muitos grandes atletas durante muitos anos em Porto Alegre, principalmente o Inter e Grêmio, os Grenais, a gente não tem uma equipe hoje na capital, uma equipe de camisa, ou até os próprios dois, talvez, um desafio dos próximos anos dentro do futsal, além da Liga Nacional, que é uma competição muito forte, é ter uma competição onde essas equipes de camisa, hoje a gente já tem apenas o Corinthians de São Paulo, possam participar, eu acredito que aí seria um aspecto extremamente positivo para o fortalecimento da modalidade. Paulinho Sanandua, foi um prazer imenso falar contigo, pelo menos que não pudesse vir aqui ao estúdio, que eu sempre, quando venho aqui, eu posso tirar foto, e eu sou muito teu fã, parabéns pela tua trajetória, parabéns ao Atlântico, e que venham muitas outras conquistas aí. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, um abraço, um bom final de semana para todos. Obrigado. E agora, vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TVA Esportes. A Prefeitura de Esteio lançou em agosto um projeto de formação e profissionalização de novos atletas de diversas modalidades esportivas. É o Gurizada Olímpica, que vem sendo desenvolvido em seis pontos do município e outros dois em Canoas. As oficinas de boxe olímpico em Esteio são coordenadas pelo professor Abílio Mobos, nosso convidado deste sábado. Boa tarde, Abílio. Tudo bom? Boa tarde. E com ele, os jovens pugilistas Brian Oreda Bueno, de 15 anos, e Angela Graff-Botti, de 9 anos, dois dos 50 alunos da oficina. Boa tarde, bem-vindos ao TVA Esportes. Boa tarde. Boa tarde. Começando contigo, Abílio. Me conta como é que é essa gurizada coordenar tudo isso. Obrigado pela oportunidade, obrigado, né, primeiramente, por estar aqui na TVA, que é grande incentivadora do esporte. É um projeto, na realidade, já existiam as oficinas de boxe desde o ano passado, e foi lançado agora, esse ano, o Gurizada Olímpica, que é um projeto que ele viabiliza, a gente está trabalhando formação de atletas, futuros atletas, e dentro das oficinas, em nível de competição, a gente já tem dois atletas que já até, inclusive, vieram aqui, que é o Tales e o Arthur, que já competiram, e vão competir agora no próximo mês. e nossos futuros atletas de esteio. Como funcionam as aulas e os critérios para ingressar nesse projeto? Na realidade, ou você mora em esteio ou estuda em esteio, pode participar das oficinas. A gente tem as oficinas abertas, que seriam para a prática de esporte, e as oficinas do Gurizada Olímpica, que são mais profissionalizantes, para levar o indivíduo a se tornar um atleta, ou até mesmo um professor, um treinador, futuramente, porque muitos deles, talvez, não sejam atletas, mas podem se tornar professores, e ingressar na atividade esportiva. Às vezes, eu quero ser um atleta, daí você não vai te frustrar porque não conseguiu ser um atleta, mas você consegue, através do esporte, se direcionar para outras atividades, ou outras profissões. Por exemplo, eu tenho ex-alunos que hoje são psicólogos, eu tenho ex-aluno que é advogado, sou professor de educação física, até treinadores de boxe. Você, como professor, você vê a mudança na vida do cidadão, da criança, do adolescente e, posteriormente, do adulto. O projeto é até 17 anos, então, eu tenho ex-alunos que têm aí 20 e poucos, 30 e tal, então, a gente vê o desenvolvimento deles, como você falaste, cidadão, formação de cidadão, e também na questão de disciplina, respeito, melhora na escola. Eu tenho alunos que eram brigões na escola e, hoje, já tem uma outra mentalidade, a gente muda o pensamento, muda a postura, então, eu acho que o esporte é muito importante e a arte marcial é fundamental na disciplina e no desenvolvimento motor também. Angela, eu fiquei sabendo que você tinha... Hiperatividade e TDAH. E o médico te aconselhou o boxe? Você já tinha pensado em artes marciais antes? Minha mãe e meu pai viram que tinha uma postagem no Face que falaram que tinha tinha para fazer boxe no ginásio no ginásio de esteio e daí perguntaram se eu queria fazer e daí eu disse que sim e daí eu estou desde o início do ano fazendo boxe. E está curtindo? Estou... É legal fazer boxe porque a gente parece que a gente fica mais forte, a gente tem mais atenção. E tu, Brian? Quanto tempo está no boxe? Eu acho que faz uns três meses, né? Por aí. E como é que você tomou mais conhecimento desse projeto? Eu conhecia um amigo que conhecia o Tales que fazia o projeto e eu achei que seria uma boa começar a fazer também porque eu já me interessava por artes marciais. E como é que está aconselhando o boxe e os estudos? Está sendo... Está sendo de boa por causa que eu eu tenho até bastante tempo livre, né? Eu vou para o boxe de manhã, daí estudo de tarde, de noite vou para o boxe, mas dá um tempinho para os estudos. Tu vai fazer uma luta em novembro, é isso? É, se tudo der certo. Como é que vai ser? Estou focando. Já sabe quem vai ser o teu adversário? Ainda não, mas estou querendo e só focar agora para conseguir esse objetivo. Como é que é o teu aquecimento? Como é que é o teu treinamento? A gente primeiro alonga, depois vai para o colchonete fazer exercício como abdominal, flexão, prancha e depois a gente começa o nosso treino. Angela, como é que funciona esse treino? Como é que tu faz? Antes de começar batendo saco de pancada, tem o aquecimento, tem o alongamento. Tem, a gente alonga os braços, as articulações que a gente mais usa e todas elas mesmo, daí a gente faz o alongamento, daí depois a gente faz prancha, pula uma cordinha, pula corda, abdominal, Conseguiu? Tu aprendeu a pular corda? Eu já sabia pular corda desde quando eu era bem pequenininha. Geralmente o pessoal acha a arte marcial violenta. Como é que foi com os teus pais? Foi tranquilo, foi bem... Eles acharam legal de eu começar a fazer boxe, porque eu precisava de um esporte para eu poder fazer. E daí eu, como eu disse antes, me perguntaram se eu queria e eu aceitei... Já foram te olhar treinando já? Sim, treino toda segunda e quinta de manhã. E a Bíblia, quanto aos protetores, não, mas todo o material que é luva de boxe, é cara. O município, ele já preveu todo o gasto, o orçamento para as oficinas e vão ser investidos mais de R$ 92 mil em material para todas as oficinas e prever também a compra de um ringue para nós, para que a gente possa ter noção de distância, posicionamento. E o material, a gente tem o básico, a gente tem luva, saco de pancada, colchonete, corda, mas esse material extra que está para vir agora, já está em fase de licitação, vai ser bem importante para eles, principalmente o ringue. E para as outras oficinas também, a gente tem lá o vôlei, o basquete, o handebol, o skate, então tem várias outras modalidades e algumas ainda não estão funcionando, ainda mais breve, já estarão aí em fase de captação de alunos, de inscrições, mas ali o vôlei, o basquete, o futsal e o handebol, eles já estão funcionando, o boxe. Então, acho bem importante o investimento que está sendo feito, porque a gente se fala muito na questão de projeto olímpico e quando você trabalha o atleta para preparar ele para uma competição ou uma futura Olimpíada, então a gente tem que ter estrutura e material e o investimento está sendo bem legal, bem importante para nós. Eu sei que você mantém ou mantém um projeto com a terceira idade, como é que surgiu essa ideia se você ainda mantém, como é que funciona. Não, a gente tem também, daí é uma outra secretaria, hoje eu estou em duas secretarias, que é a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, que é com os jovens, e na Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos eu trabalho com os idosos, na realidade eu trabalho com idoso desde 2015, um projeto lá em Esteio, então é bem legal, o boxe, mas é um boxe mais direcionado para alongamento, eu adaptei alguns golpes para que a gente possa fazer a aula, ficar mais interessante, e ao mesmo tempo ter mais cuidado, mais precaução. Qual é a faixa etária deles? Olha, vou te dizer assim que a minha aluna de maior idade vai fazer 90 anos. Que legal, praticando boxe. Sim, tem de 60, acima de 60 anos, 60, 70, 80, 90, e elas praticam, adoram, e a gente faz bastante atividade. E como é que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu realmente em 2015, quando uma idosa chegou até mim e me perguntou, professor, por que a gente não faz boxe? Já que você dá boxe para os adolescentes, para os adultos, quem sabe a gente faz, a gente experimentou, fez algumas aulas ali, eu tinha duas alunas, e quando viu ali a oficina já tinha 15, 20, 30. Que legal. Foi crescendo, teve várias reportagens sobre isso. em 2018, eu ministrei um curso na PUC também, para pessoas com Parkinson, o boxe-terapia para pessoas com Parkinson, foi um curso de três meses. Também fui voluntário na ANRIGS ali, tive um trabalho bem legal, bem bacana, com o pessoal do Parkinson ali, com a associação. Como é? Dá mantenha ainda esse? Não, 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 aí veio a pandemia, daí ficou um pouco mais difícil, e depois também outras atividades eu não consegui voltar lá. Mas dá de ver a melhora? Sim, com certeza, equilíbrio, principalmente o pessoal do Parkinson, questão do equilíbrio, do reflexo, da condição física, é muito importante. Agregada, lógico, com o tratamento, o boxe é uma grande ferramenta para pessoas com Parkinson e para o idoso também, na prevenção de doenças. E quais os cuidados para a prática do boxe? A necessidade de cuidados, protetores, todas essas coisas. Lá, no caso, com os adolescentes, a gente tem todo um cuidado, principalmente na hora do sparring, então, capacete, protetor bucal, são os... Tem alguém que se emociona na hora do sparring lá. É, sempre tem alguém, então... Tem o Rock Balboa. É, a gurizada gosta muito de pesquisar, olhar filme, daí olham o Kwid, Rock Balboa, e daí eles acham que aquilo ali é... Claro, tem a ver, mas é muita ficção, é um filme. O boxe, na realidade, é bem diferente. Mas, assim, a gente tem que ter um certo cuidado justamente com a gurizada, porque estão começando nessa vida de atividade, de luta. Então, assim, mas é bem tranquilo, assim. Às vezes acontece ali, dá um soco, pega aqui, pega ali, mas é como a gente fala, esporte de luta, esporte de contato, pode acontecer, né? Claro, até porque é esporte de contato. Exatamente. E me conta uma coisa, como é que tu vê isso na vida de cada um, assim, porque a Ângela era agitada, agora está aqui bem calminha, parece um lago, bem sereninha, e tu vê isso dia a dia, o prazer que dá. Ela não é sempre assim, né? Não, é aqui que ela está tímida. Ela é bem agitada, porque o que acontece? Está tímida aqui. Na aula com os pequenos, que é na parte da manhã, que é segunda e quinta, eu faço todo o treino com eles, claro que é um treino um pouco mais leve do que eu faço com o pessoal que vai competir, mas no finalzinho elas sempre me pedem 15 minutinhos, tempo livre. O que é o tempo livre? É uma coisa que eu inventei ali. 15 minutos antes de terminar a aula, vocês têm um tempo livre, e vocês podem fazer o que vocês quiserem dentro do espaço ali. Então, eles pegam o colchonete, fazem casinha com os estepes, né, Brian? E, assim, eles tocam o horror. Mas, claro, de vez em quando eu tenho que chamar a atenção. Algo, eles vão devagarinho, vamos lá, vão guardar todo o material, deixar tudo guardadinho ali na hora que termina. mas, assim, a Ângela, sim, tem os outros alunos também, eu tenho vários alunos pequenos que são indicação médica, ou do psicólogo, ou do médico, ou do terapeuta, para fazer o boxe, para aquela coisa de botar um pouco para fora, aquela questão da hiperatividade, a Ângela tem TDAH também. Então, é muito importante, a gente nota, até eu conversei com a mãe dela para o telefone ontem, e a mãe dela disse, nossa, eu estou muito feliz com a Ângela, o que ela era antes do boxe e o que ela é hoje, em questão de comportamento, em questão de postura. Então, assim, é legal para nós, é satisfatório para o projeto também, um indicativo de resultado, que é essa fala dos pais, e deles próprios, dizendo que estou gostando. Claro, alguns permanecem, outros vão, daí aquela febre, ah, eu quero fazer boxe, e aí depois desistem, mas, assim, tem uma rotatividade muito grande. Muito legal. Eu conversei aqui com esse projeto maravilhoso, agulhizada, com a Bílio, a Ângela e o Brian. Foi muito obrigado, um projeto lindo, parabéns para vocês. E o programa de hoje vai ficando por aqui. A gente volta no próximo sábado, sempre é o meio-dia. Um excelente final de semana a todos e até lá. E aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto